Opa, alojei o cliente, tem só dois, vamos ver aqui, eu tenho aqui, o da direita de limão e o da esquerda de bosta, mas eu não gosto de limão, não quer de limão, então leva de bosta Ah, pensando melhor, vou levar o de limão, é, fiz essa escolha certa, ninguém compra esse de bosta, vamos pra frente, picora